E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! RimaSoloHD que te mostrou que hip-hop é bem mais afora. Cante ela bora, ela vai embora. Tinha de cima na hora. Cê sabe que eu cante só, cadê fora? Ela bora. Você tá ligado, eu tô te mandando embora. Nomequinha, tem que desmissar até agora. Ei! Cabe tudo, tá na rimar, você fora. Da hora os seus lobos, fica-se por fazer scratch com a tua cara. Tá hora legal, mas você é um lobis. Talvez quando cê fizesse scratch com a cara, MC com bom, cê faz a hip-hop. Por enquanto, cê acha que é tudo isso e é só suporte. Amo e não sei o que, eu mandei um speed flow. Se a taquerícia, cê vai tomar morte. Ei, ô! Sabe que eu faço verso? Isso aqui surpreende. O que eu faço de speed flow, hein? Better well, better well. Só que eles entendem. Ah, pode fazer isso aqui muito bem. Ei, chuta, agora mano, eu já capo. Eu já casco. Cê tá muito nervoso pagando dinheiro nesse trato. Não, o nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão. Esse é o dia a dia. Se o Edwell, eles não entendem esse cuzão. Eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando, porque você sabe qual que é a caminhada. Ele, 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 ele. Os quebrados amassando, quem não entende nada. Ei, ô! Sempre é ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso da hora, truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo. O verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda. E vários merda, vai lá e reproduz. É verdade, por isso que tem vários bolsominhos. Enquanto tem MC de verdade, os fraldinhos igual você tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano. Volta treinar, sua vaga na rua tá lá, é cuzão. Tô te esperando. Eu sou fraldi, eu tô sumindo. Sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Sério, você cometeu um tropeço. Tá com medo de uma loira do banheiro. Imagina quantos velhos pretos na rua. Você vai ver ela, eu tô de fiela. É fiela, é mais favela. Passa o corpo na teneira. Você escuta, você se gela. Sem maldade, só pra comentar. É fiela e vai te pôr no seu lugar. Se eu tô de teneira, escuta o seu corpo. Que hoje eu não leve só o celular. Que? E você? Você sabe que agora eu vou ter que desinar. Você falou que o ataque foi ruim. Foi tão ruim que você veio me imitar. Sabe por quê? Eu percebi que você é um pindelho. Meu Deus, tô assustado com o preto na rua. Calma, sou eu no espino. Ah, eu tô falando. Olha no olho, pancão. Eu tô real. Tá entendendo, meu mano? Vamos botar pra essa pau? Eu não falei de loira do banheiro. Foi você que falou, sem caô. Você me espia o policial disfarçado. Me forjou? Não, eu não tô manjando ninguém. Só tô falando que você não manda bem. É que ele mostrou que agora malucou você. Espelho, fique em casa. Pra mim, cê é um cuzão. Reflexo na rua. Vai ser seu olho bem do céu. Pode pôr o olho no chão. Você sabe que eu acabei a artéria. Eu acabei a artéria inteira. E você pegando o disfarro, virou matéria. Tá me discutindo? Faz o brindão e o parceiro. Se apagar a pau, reflexo virou matéria. E o rap virou matéria. E o rap virou matéria. Você tá de marola. Sou o melhor no palco. Sou o pior na escola. Pega a visão, cuzão. Pra mim não vai além. Não quero nota 10. Eu corro casticei. E eu corro pra minhas moestinhas. Eu não tinha as botas de 100. Quando eu rimava na vinha. Sabe por quê? Foi pra puta de pariu. A minha rima não viu. Tá me passando batalha da aldeia. Eu era pobre, hoje tenho 10 mil. É, porque tem 10 mil. Só que eu não tenho. Eu ainda tô correndo pela casa e desempenho. Saca as furetinhas. Porque eu não tô à toa. Eu tô dando minha cara. Só pela minha coroa. Você vai perceber que vai perder. Você tá no declínio. Você vai perceber que na cara pela sua coroa é a unísima. Sabe por quê? Que eu faço fissário e você vai perder. Se você ainda não rima no aniversário. Foda-se, vai dar com o D. Eu tô fazendo isso aqui porque eu quis. Não porque eu fui predestinado. Hoje eu tô matando meu inimigo. Separo o jeito do primo. Separo o certo do errado. Ei! Separo o certo da partida porque você olha pro teu próprio vivo. Tudo dividido. Cabelo, corpo do Neo e o meu cachê com os meus amigos. Não se compreende. Você tá te batendo meu parceiro e você só tá de drama. Eu sou o estilo lá de passado. O monstro embaixo da cama do monstro embaixo da tua cama. Você vai ter que entender o que eu faço aqui. Eu te mando por além. Entrei embaixo da cama, mas lá não tinha morrido. Quando entrei debaixo dela, agora tem. Agora tem. Só que não entende que eu tô calma de longe. Você divide o copo com seus amigos. Eu divido o caminhão coroa. Amigo de copo tem um monte. E você tá me roubando que a sua ideia rasa. Então divide os amigos com seus amigos. Que eu quero ver quando o recurso vai voltar pra casa. Mas quem que você acha que você tá chamando de amigo meu parceiro? Por isso que essa resposta da aposta é você que tá escolhendo o errado dos amigos. Do tipo que dá facada nas costas. Eu não. Eu sei quem tá comigo desde o começo. Por isso agora ser cuzão. Amigo que amigo eu chamo de irmão. Porque minha família tem de mutantes das visualizações. É só a família. Mas você tem que entender que eu tô pronto pro caô. Você tá achando que você aqui tá impure. Amigo da provadinha. Nem Jesus escapou. Isso. E você nunca entendeu. O que eu tô te matando no improvisado. Muito concentrado. Eu olho pra frente. Mas sempre tô atento com quem anda do meu lado. É isso mesmo. Sempre atento com quem tá do meu lado. Por isso que pra mim você foi alienado. É. Mas eu acredito igual Jesus. Que você morra traído. Mas não morra desconfiado. Deixa o braço e não trair. Por isso que agora você toma a taca. E me chame até de novo mezeiro. Pelo buraco da mão. Eu enxerguei tosse uma fraca. Yeah. All right. All right. All right. All right. All right. Yeah. Yeah. All right. Fala. Você não entendeu. Que foi um soldado que não era juda que te prendeu. Você tava com o seu cunho na mão. A diferença da minha fé é que eu não precisei ver. Aquele que viu, creu. Aquele que não viu, morreu. Agora você entende que você nunca mais ressuscitou. Pois você não é Jesus. E quem te matou, você viu. Como que eu não ressuscitei, a ressuscitação é metafórica Por isso eu sou da Arpanhã, cê me mata hoje E se inspiraram em mim e vão nascer três maloqueiros amanhã Você vai entender que eu boto te batendo Eu sou a rima cuja, eu tava cego dentro da escritão Mas Jesus me fez voltar a enxergar com água suja Tudo o que ele teve é seu fim de desafiar o cantificante Eu não tô entendendo, passou desse bagulho Que eu te mando aqui no sapatinho Se a próxima vez que você mandar o filho pra me bater Pelo menos quando Altaf Ae, ae, pode rimar, eu vou rimar, meu mano E se você quiser eu vou rimar bastante Tudo bem, eu não me abalo com uma rima Eu sou o Apolo, não sei levar uma pante Mas na tua vez, em toda batalha Os caras querem citar até o nome do Cante Então eu vou viajar pro Rio de Janeiro Buscar a Orótica, nem trinta, irá ser mais interessante Buscar a Orótica, nem trinta, irá ser mais interessante Não sei o que eu vou fazer Meu mano, sabe quem que irá fazer E depois daqui eu tô fazendo como o seu jolente Eu tô cagando Ah, não, não, eu tô cagando Pois se tá o nome do Orótica, ele tremeu Por dentro tá por fora, tá cagando Mas por dentro invejando Ah, uou E toda vez, cês me mandam o mesmo assunto Aqui é tudo junto Não me importo com a sua cara Hoje você vai derrter Vamos lá, ele vai queimar igual preço Fica tranquilo, meu mano Sabe, vou na agulha Agora eu chego tranquilo, meu mano E não se ajoelhe Não se tá falando com o Orótica, não Mas fica tranquilo que eu te mando E encerro o teu lar inteiro Que isso pode falar, meu mano Sabe que ele é organizado Ah, porra, olha Aí Orochi e Johnny, dois assuntos Que todo mundo conhece Quando o assunto é batalha de MC Tá tudo bem, então vou fazer a construção Pra matar esse otário no fim É Johnny Orochi, lembrei do tank Sabe que agora ele vai sucumbir Com o seu dente, eu falto colar E igual balão, hoje cê vai subir É isso aí, você falou Que o Johnny igual balão vai subir Você que vai subir igual balão Vai subir e depois vai subir Eu esqueci que você tem cara aqui Não solta balão Porque você fica preso dentro do apartamento Sabe que o seu parque é sua prisão Aê, na moral, eu faço forte Eu acho que o Johnny não tá sabendo Diferença ao clima O balão é mágico Acho que é muito diferente das suas rimas Uau, uau, uau A bola vai te matar em cima da batida Você sabe que eu acabo com a sua vida De dez rimas que ele manda Onze é repetida Uau Uau